Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 5 de março. Já estamos no ar com o Brasil em Dia. Mais um serviço de prestação de contas ao cidadão. Portal na internet vai mostrar detalhes de obras e programas do governo federal. Brasil tem três casos de coronavírus, todos adquiridos no exterior. Segundo o Ministério da Saúde, não há indícios da circulação da doença no país. E veja também, Congresso mantém vetos presidenciais ao orçamento impositivo. E presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com empresários em São Paulo. Fique com a gente, o Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Congresso Nacional manteve os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo. Nós vamos direto ao Salão Verde no Congresso Nacional falar com Selma Dias. Ela traz os detalhes para a gente. Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, para quem está conosco também. Olha, o Congresso cumpriu o acordo e manteve o veto presidencial à lei orçamentária deste ano na parte que tornava obrigatória a execução de emendas apresentadas pelo relator do orçamento e pelas comissões permanentes no valor de 30 bilhões de reais. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a decisão do parlamento por 398 votos contra dois e ressaltou também a independência entre os poderes e também o respeito à democracia. A ideia é que dos 30 bilhões de reais, 20 fiquem a cargo do relator e 10 retornem para o executivo. O próximo passo agora é a votação na semana que vem dos três projetos do governo que regulamentam o orçamento impositivo. Agora nós vamos conhecer os detalhes dessas propostas aí, que regulamento, que trazem as regras para as emendas impositivas. A reportagem é de Luana Kari. Com o veto do presidente, a liberação de emendas pelo relator e comissões não são obrigatórias. A alteração que foi feita na lei de diretriz orçamentária pelo Congresso Nacional, colocando as emendas do relator como obrigatórias, implicaram em mais uma parcela de orçamento impositivo de mais de 30 bilhões, o que ultrapassa em muitas emendas individuais, emendas de bancada e as próprias emendas temáticas. Mas o orçamento impositivo não deixou de existir e, para algumas emendas, ainda é obrigatória a liberação dos recursos. Desde 2015, as emendas individuais feitas pelos deputados e senadores ao orçamento da União são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a liberar o recurso para executar a despesa indicada pelo parlamentar. Em 2019, outra mudança na Constituição tornou as emendas de bancada, que reúne os parlamentares de um mesmo Estado, ainda que de partidos diferentes, também obrigatórias. Para regulamentar o orçamento impositivo, o governo enviou ao Congresso Nacional três projetos de lei. Os projetos criam parâmetros para a execução de emendas individuais e de bancada, dão mais flexibilidade para a execução, o contingenciamento e a alteração de emendas de comissões permanentes e do relator do orçamento e transferem 9 bilhões e 300 milhões de reais das emendas do relator do orçamento e 300 milhões de reais das emendas de comissões para o governo federal. São emendas de relator, emendas de comissão, que agora têm caráter impositivo. Então, nessa aprendizagem que os poderes estão, Executivo e Congresso, com relação ao orçamento impositivo, esses três PLNs trazem exatamente uma organização e um regramento necessário para termos um orçamento gerido da melhor forma possível. O presidente Jair Bolsonaro se encontra hoje com empresários em São Paulo. Nós vamos ao Palácio do Planalto saber as informações, então, com a repórter Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro já embarcou e daqui a pouquinho, às 10 horas, ele participa de um evento na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, lá na capital paulista. É o Diálogo pelo Brasil, que reúne representantes de 38 grandes empresas, como a Gerdau, a GM, a Embraer e a Google Brasil. Segundo a Fiesp, nesse encontro vai ser instalado o Conselho Superior Diálogo pelo Brasil. A pauta desse conselho vai ser voltada para assuntos econômicos, como as reformas administrativa e da Previdência. O presidente participa desse encontro, acompanhado de seis ministros, incluindo Paulo Guedes, da Economia. E falando em economia, de acordo com o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 1,1% no ano passado. Vamos ver o que disseram o presidente e o ministro Paulo Guedes. Se você pegar o quarto trimestre do ano passado, sobre o quarto trimestre de 2018, 1,70%. Estava quase chegando em 2%. Então, a economia brasileira está claramente reacelerando. Se nós mantivermos as reformas, ela vai crescer os 2%, pouco até acima dos 2% que nós estamos esperando. E agora, falando em transparência, o cidadão brasileiro ganhou nesta quarta-feira, ontem, mais uma ferramenta para acompanhar as ações do governo federal. É a Agenda Mais Brasil. Vamos conhecer na reportagem. A plataforma Agenda Mais Brasil traz informações dos projetos, programas e políticas públicas considerados prioridade pelo governo. O projeto é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. No endereço gov.br barra Agenda Mais Brasil, estão 24 projetos, divididos em temas como saúde e segurança pública. O usuário também pode se cadastrar para receber informações pelo smartphone via WhatsApp. Estão na plataforma, por exemplo, o projeto Acolhida, iniciativas de combate à corrupção e ao crime organizado, o programa Criança Feliz, projetos de infraestrutura, saúde e educação, além da nova Previdência. A população passa a ter em suas mãos informações e números que demonstram o trabalho dos diversos ministérios e órgãos governamentais, definidos por temas orientadores, que representam os principais anseios da nação brasileira. A divulgação é uma forma de manter a população informada sobre as atividades do governo, segundo destacou o presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento aqui no Palácio do Planalto. É também uma prestação de contas à sociedade. Nós queremos, cada vez mais, de forma prática e objetiva, permitir a todos no Brasil que possam acompanhar a execução de suas obras. E, em percebendo algo anormal, colaborar no sentido de que aquela obra seja redirecionada, o que diz respeito aos seus gastos. Com a missão de integrar as ações federais na região amazônica, o vice-presidente Hamilton Mourão está visitando nesta semana os estados do Norte e do Nordeste. Hoje, ele cumpre a agenda em Macapá. O repórter Dilma Soldi está lá e traz os detalhes ao vivo para a gente. Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. Desde que assumiu a presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente da República, Milton Mourão, realiza uma série de ações voltadas à região. Ele participa de encontros com governadores e lideranças das regiões Norte e Nordeste, com o objetivo de propor políticas e iniciativas voltadas à proteção e ao desenvolvimento sustentável da região. Ontem, o vice-presidente esteve em Belém, no Pará, onde se reuniu com o governador do estado, Hélder Barbalho. A gente lembra que a Amazônia Legal é uma região que abriga 25 milhões de pessoas. É formada por todos os estados da região Norte e também pelo Mato Grosso e Maranhão. E hoje, aqui em Macapá, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o vice-presidente, Hamilton Mourão, se encontra com o governador do estado, Valdês Góes. E hoje, e ainda hoje, mas pela tarde, o vice-presidente segue para São Luís do Maranhão. E quem já está lá é a repórter Cláudia Boiunga, com informações para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. O vice-presidente Hamilton Mourão tem um encontro hoje com o governador do Maranhão, Flávio Dino, aqui no Palácio dos Leões, sede do governo do estado do Maranhão, às 3 horas da tarde. O Conselho da Amazônia Legal, presidido por Mourão, tem como objetivo fortalecer a presença do estado na Amazônia Legal. Daqui de São Luís, o vice-presidente volta para Brasília. Mas, na semana que vem, ele segue para outros quatro estados da Amazônia Legal. São eles, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Tocantins. E, no dia 25 de março, acontece a primeira reunião da Amazônia Legal com a apresentação das suas metas. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E o nosso assunto agora são os temporais na região sudeste do país. Vamos falar com a Alessandra Lago. Ela tem os detalhes para a gente. Alessandra, bom dia. Oi, Renata. Os temporais que atingiram o sudeste no início da semana causaram enchentes, deslizamentos e mortes. Aqui no Rio de Janeiro, cinco pessoas morreram e cerca de seis mil estão desabrigadas. A capital e a Baixada Fluminense foram as regiões mais atingidas. Em São Paulo, a Defesa Civil informou que o número de mortes causadas pelas chuvas na Baixada Santista subiu para 27 e são 22 desaparecidos até o momento. A busca pelas vítimas continua. A previsão para esta quinta é de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo do dia. Por causa do solo bastante encharcado, o alerta para risco de deslizamentos permanece vigente. E, Renata, de um lado temos chuva e, do outro, seca. Devido a estiagem, o governo reconheceu situação de emergência em 61 cidades de Pernambuco e 7 do Rio Grande do Sul. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro explicou que, com a medida, os municípios poderão ter acesso a recursos para ações de socorro e reestabelecimento de serviços essenciais. Renata. Muito obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Um terceiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil. O governo diz que não há indícios de circulação do vírus aqui no país. Mais um caso de coronavírus foi confirmado no Brasil, na cidade de São Paulo. Portanto, segundo o Ministério da Saúde, são três casos confirmados da doença até o momento em todo o país, todos na capital paulista. Ele é um caso de um paciente de 46 anos, do sexo masculino. Ele é de nacionalidade colombiana, residente em São Paulo. Quando a gente fala que algumas vezes é difícil você pautar por países, por conta desta mobilidade que as pessoas fazem. Esse paciente, ele teve na Espanha, da Espanha para a Itália, da Itália para a Áustria, da Áustria para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil. Um outro possível caso confirmado da doença, também na capital paulista, aguarda exames de contraprova. Segundo o Ministério da Saúde, todos os pacientes foram contaminados no exterior e não há elementos que indiquem a circulação do novo coronavírus no país. Até o momento, são investigados 531 casos suspeitos para a doença. E nesta quinta-feira, entidades ligadas à saúde de todo o país, como o Fiocruz e o Conselho Nacional de Enfermagem e Odontologia, vão se reunir para tratarem do assunto. Nós vamos reunir todos, dar o papel de cada um, colocar todos para juntos pensarem e exporem os seus pontos de vista. O nosso sistema, ele é muito capilarizado, para que todos entendam o papel de cada um. O Brasil em Dia termina aqui, lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil, uma ótima quinta-feira para você, a gente se vê amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto